Hoje vamos fazer uma torta de atum super rápida e fácil e não vamos usar nem liquidificador. Vamos começar pela cobertura e vamos colocar os ingredientes por cima ao invés de colocar como recheio. Essa torta vai ficar mais bonita e mais gostosa. Em um recipiente acrescente um tomate grande picado e sem semente. Meia cebola picada Três colheres de sopa de cheiro verde Agora acrescente uma lata de atum, sem o óleo. Vou temperar a mistura com orégano Sal Um pouco de pimenta do reino E regue com azeite E misture tudo muito bem Eu estou usando o atum, mas se você não gosta, você pode usar presunto e mussarela, carne moída, frango, o recheio que você preferir. Agora vamos fazer a massa Tenho aqui três ovos inteiros Vou bater levemente até desbaixar a película Junte uma xícara de chá de leite A medida da minha xícara de 200 ml Meia xícara de chá de óleo Uma xícara e meia de farinha de trigo Misture bem Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero muito saber até onde nossos vídeos estão chegando. Acrescento três colheres de sopa de queijo parmesão ralado Uma colher de chá de sal Um pouco de pimenta do reino E por último uma colher de sopa de fermento em pó E novamente misture Despeje a massa em uma assadeira pequena A minha tem 28 cm por 18 cm Eu untei com óleo e farinha de trigo Cubra com a mistura de atum E leve para assar no forno a 200 graus por cerca de 45 minutos Ou até ficar douradinha E está pronta gente Olha só que linda que fica E se você está gostando dos nossos vídeos É muito importante você se inscrever no nosso canal E também curtindo e compartilhando nossos vídeos Isso nos ajuda muito Estão servidos? Façam aí e depois me contem Muito obrigada por assistir e até mais! Tchau! 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 Tchau!